Música Odio mi vida, mano ¿Por qué lo quito? Ogrita, no va a serafes Tengo un set Ya está, para no estar tan mísio Ogros, ¿no? No sé qué más, bro Oye, este ogro, mira Está pasado el ogro, ¿no? Miren la cara del ogro A mí me paltea la cara del ogro Está como Y se rasca la guata a mi causa, ¿no? Hoy igualito, amigo tizor ¡Oh, se van a besar! ¿Hoy vieron? Casi se besan, huevón ¿Qué fue? Están cagados los del Dota Checa, checa otra vez Pucho, oh, fuevón Ah, su madre, loco Ah, la mierda Y mi causa Saca ¡Ja! Phantom Lancer, pues, huevón ¿No? Como para meterle Como para meterle bloodlust Cada rato Y para que lo maten ¿Por qué, huevón? Están con coronavirus Esos sobros Están agitados, loco Para mí que ya Confirmado, ¿eh? Coronavirus llega al Dota Héroes infectados El ogro, el primero ¡Ah! ¡Ah! ¡Aso! Acá me van a parar Loquísimo Mira, este héroe Es un asco, huevón Siete de armadura Chupame el pie, huevón ¿Cómo? ¡Pas! Toma Seiscientos ochenta de vida, mano Qué, qué madre, huevón Ven, ven, nos agarramos Chato, madre ¿Dónde estábamos? Con Chacu ¡Ah, mierda! ¡Toma! ¡Pah! Vamos, me echamos, loco Hoy, mira este concha Su madre ¿Para eso? ¿Para que te falles el creep? Voy a empezar a farmear Ahorita Dale acá ¡Ah, moririto! ¿Misus? Yo, la firme, la firme No sé qué está haciendo Mi tuxo de acá No I'll do late this time Ok ¡Verdad por it! ... ... ... Eu vou pulear, hein? Eu vou pulear. Eu vou pulear, hein? Eu vou pulear. Eu vou pulear. Olha esse puto Hoje eu estou ouvindo o passe de pendejo Mas já demais Apera cada canto Não vou me matar! Eu não quero que ele me matem Que chucha compras esse livro animal Minha pele Minha pele Minha pele Meu Deus Miga, por favor O Inmóker não, me matem O Inmóker está subindo Te subindo a Inmóker Você pode me sentir. A sua torre debaixo está sob ataca. Não se preocupe se eu... Eu só tive uma boa ideia! Eu vou morrer. Se você tiver defuser... Quanta diferença seria? Oh, já foi. Vamos, sério. Eu vou morrer esta vez. Ok. Ah, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Você pensou que você podia morrer, não? Eu farmei a cima, pele. Eu estou dizendo que não está. um... Senhorita não treva a Kid Gar maioria. O chequeiro temu, embora! Olha,구ira. Mas eu não sei como esse Lehm танco for straight tommo pelo chat. Por que você usa o doppelganger? Oh meu Deus, eu não vou dizer nada, eu me di conta E aí está E aí está Já tem um vídeo aqui E aí 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 A porta doce. A porta doce. O que é isso? Estar aqui. A porta doce. A porta doce. As estruturas fortificadas. Quando posso acelerar algo? Oh, para você. Feito. Matar do jogo. Quem tem o que acabou. Tão mal. O que é isso? Ai, que acabem, sério? Que feia partida O que é isso? 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 O que é isso?